Vamos analisar essa frase em japonês aqui, que eu acho que tem alguns elementos aqui que vão ser novos para você e você vai conseguir aprender. Então a frase em japonês fica da seguinte forma. Na verdade são duas frases, né? Estão separadas por um ponto final. Rombun wa saparitsu sundenai. Ikura kangae temo itemaga ukabanakute. E a tradução que a gente colocou aqui foi, a dissertação não está avançando nada, pois por mais que eu pense um bom tema não aparece. Lembrando que tradução é diferente de significado. Então a gente montou uma tradução, mas a gente vai analisar o que cada elemento da frase em japonês quer dizer. E uma vez entendido o que cada elemento quer dizer, você pode montar quantas traduções a sua imaginação permitir. O que importa é a gente aprender o significado das coisas. É isso que a gente foca em praticamente todas as aulas aqui. Então nessa primeira parte, Rombun wa saparitsu sundenai. Nós temos essa palavra aqui, Rombun, e ela significa uma dissertação, uma tese, no sentido de uma dissertação de mestrado ou de conclusão de curso, doutorado, PHD, né? Aquelas dissertações, aquelas teses. Eu sei que existe nuance, tá? Academicamente entre dissertação ou tese. Mas o que importa aqui é a ideia, né? É aquele trabalho de conclusão que a pessoa faz, que ela faz uma pesquisa, escreve todo um documento embasado com fonte e tudo mais, para concluir uma etapa da vida acadêmica dela, ok? Então, Dombun, beleza? Aí temos aqui a partícula wa, então eu estou falando sobre ela. Dombun wa, falando sobre ela. Aí temos aqui, ó, essa palavra, sapari, ó, sapari. Você pode entender ela como nada, nada, nem um pouco, absolutamente nada. Inclusive existe uma expressão, sapari wakaranai. Seria, não entendo nada, ou não entendo absolutamente nada, né? Esse wakaranai é de não entendo. Mas aqui ele está com outro verbo, ele está assim, sussum denai, ok? O verbo que nós temos aqui, sussumo, significa avançar. Sussumo, ele está assim, sussum denai. De onde que veio isso aqui? Bom, estrutura te iru dos verbos. A ação está acontecendo. Agora. Deixei esse agora entre aspas, porque às vezes é um período longo de tempo, mas ela está acontecendo, ok? E nessa estrutura a gente coloca o verbo na forma te, mais o verbo iru, que significa estar. Então uma forma de, até de simplificar a explicação dessa estrutura é justamente, eu estou fazendo tal coisa, ou alguém está fazendo tal coisa. Por exemplo, taberu significa comer. Coloca na forma te, tabete iru. Está comendo. E esse está, você pode forçar um pouco a barra e entender como esse iru, que ele tem o significado de estar, existir, né? Ele é usado para falar alguém está. Então, tabete iru. Está comendo. Beleza? Então, essa estrutura está sendo aplicada com o verbo sussumo. Então fica, sussum den iru. Está avançando. Todo verbo terminado em mu, a gente passa para a forma te, trocando esse mu por um e colocando um de. Mesmo sendo forma te, a terminação dele é de. E aí coloca iru. Está avançando. Só que ele está negativo. Sussum den iru. A partir do momento que o verbo está nessa estrutura, quem começa a receber as flexões é o iru. Ok? E a forma negativa de iru é inai. Então, sussum den iru. Significa não está avançando. Ok? Então, nombum a sapari sussum den iru. A dissertação, a tese, não está avançando nada. Só que ainda não está igualzinho. Está aqui na frase. Ele está sussum den iru. Está faltando um i aqui. Sussum den iru. Ele está assim. Sussum den iru. Por que acontece isso? Seguinte, nessa estrutura, ter iru, na linguagem falada, omite-se o i do iru. Isso não é uma regra. Depende da pessoa querer falar desse jeito. É uma simplificação. É, entre aspas, uma gíria usada na linguagem falada. Porque se a pessoa quer falar mais rápido, ela omite esse i. Então, nesse exemplo aqui, tabete iru. Eu posso falar tabete iru. Está comendo. Linguagem falada. Quando eu falo linguagem falada, não é que está errado você falar o correto. Nada a ver isso daí. É porque é uma abreviação, é uma simplificação aceitável que as pessoas usam quando elas querem. Então, a mesma coisa aqui. Sussum den iru. Sussum den du. Mesmo significado. E, para a forma negativa, vale a mesma coisa. Sussum denai. Tirou esse i aqui. E dá o mesmo significado. Não está avançando. Então, voltando para essa primeira parte aqui. Dom bum a. Falando sobre a dissertação, falando sobre a tese, lembrando que a partícula o a indica o assunto principal. Sapari. Nada, nada. Nem um pouco. Sussum denai. Não está avançando. Então, a dissertação não está avançando nada. E aí, a gente tem a continuação. A outra frase aqui. Ikura kangai temo. E temo ga ukabanakute. Vamos lá. Essa... A gente vai começar. Estrutura. Temo. Ela dá uma ideia de mesmo que faça a ação. Então, por exemplo, Hashiru significa correr. Se eu colocar o verbo na forma te, Hashite e colocar o mo, dá a ideia de mesmo que corra. Ok? Vamos tentar isso com outro verbo. Benkyoussuru significa estudar. Benkyoushite mo. Benkyoushite mo. Mesmo que estude. Ok? Uma forma de deixar isso aqui um pouco mais rico, dando uma ideia de por mais que não importa quanto eu faça uma ação, a gente coloca a palavra ikura. Essa palavra significa, a gente usa até para perguntar quanto custa alguma coisa, né? Uma das primeiras frases que a gente aprende em japonês com material didático é ikura desu ka? Quanto custa? Então, eu vou traduzir aqui entre aspas. porque é uma tradução mais de ideia como quanto. Então, se eu colocar ele antes dessas, desses verbos nessa estrutura, por exemplo, ikura hashite mo, ele dá essa conotação de por mais que corra, ou não importa o quanto corra. mesma coisa, mesma coisa, por mais que estude, ou não importa o quanto estude, isso está sendo aplicado com o verbo kangaeru, que significa pensar, pensar, kangaeru, significa pensar, né? Esse é o verbo que apareceu. Colocando nessa estrutura, kangaetemo, significa mesmo que pense, kangaetemo, ele na forma t, kangaete, e colocou o mo, e aí, ikura kangaetemo, por mais que pense, ou não importa o quanto pense, ikura kangaetemo, então, não importa o quanto pense, acontece o que vem depois, é para isso que serve essa estrutura, para dar a ideia de mesmo que você faça tal coisa, acontece uma outra coisa, ou não acontece uma outra coisa, ou por mais que você faça tal coisa, ela é usada para falar coisas tipo, por mais que eu estude, eu não consigo entender essa matéria, ou por mais que eu me dedique, eu não conseguir passar na prova, e assim por diante, então, continuando aqui, itemaga ukabanakute, começando com esse bloco, itema, um bom tema, ou um bom assunto, tá? i significa bom, é um adjetivo, né? Bom, bem, legal, tema, significa um tema, vem do inglês, um assunto, tá? Então, itemaga, partícula ga, aí temos um verbo aqui, ukabanakute, ok? O verbo que nós temos aqui é ukabu, e ele significa flutuar, ele é usado, inclusive, kumoga, ukabu, significa, a nuvem flutua, ok? Só que ele também tem um sentido, né? Na verdade, não existe palavra com mais de um significado, palavra tem um significado, só que às vezes esse significado, ele fica mais abstrato, né? Ele não fica só uma coisa exata, específica, ele abstrai um pouco. Então, ele é usado no sentido de quando alguma coisa vir em mente, uma coisa vem em mente. Ele é usado no sentido também de alguma coisa surgir, né? Porque alguma coisa flutua, e ela flutua do horizonte, assim, surge alguma coisa, mesmo que seja no campo das ideias, mesmo que não seja no campo físico, né? Então, flutuar, vir em mente, surgir. E é por isso que ele está sendo usado nessa frase. Se eu falar I, T, T, H, o cabo, eu estou falando vir em mente um bom tema, ou surgir na mente, ter a ideia de um bom tema, né? Partícula H é quem faz a ação do flutuar, entre aspas, né? Do vir em mente. O que que surge? O que que vem em mente? O que que aparece? O que que flutua? Partícula H, né? I, T, T, H, o cabo, só que ele está na negativa, porque ele está falando que por mais que ele pense, um bom tema não vem na mente dele. Então, I, T, H, o cabo, ae. Um bom tema não vem em mente, né? Aqui escrevi tempa, um bom tema. Então, um bom tema não vem em mente. Está na forma negativa. Agora, agora, os verbos na negativa também tem forma T, ok? Para fazer isso, você troca o I do final por KUTE. Então, UKABANAI, UKABANAKUTE. Ok? Então, I, TEMA, H, UKABANAKUTE. Um bom tema não vem em mente. Mas, qual que é a diferença de significado? Praticamente, nenhuma. Eu vou expressar essa diferença com três pontinhos. É justamente isso. Quando você usa a forma T no final de uma frase, pode ser porque você está pedindo para alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, você está dando ordem para o cachorro. Sua T, senta, é uma forma, um uso da forma T. Ou então, o sentido mais essencial dela que a gente aprende é ações em sequência. Então, acontece uma coisa e depois acontece outra. Só que, às vezes, na comunicação, você fala uma coisa e não conclui. Então, ele deixa alguma coisa implícita aqui. Por isso que eu coloquei os três pontinhos, porque a ideia não acabou. Normalmente, ele pode falar dessa forma, porque ele está esperando a resposta de uma outra pessoa, para quem ele está falando isso. Alguns materiais didáticos até falam que ela está assim, e ela fica dessa forma porque é uma explicação. Eu não gosto muito dessa explicação, porque ela mata a essência da forma T, que acontece uma coisa e não está concluída. Depois acontece outra. E na comunicação, isso acontece. Às vezes, você fala uma coisa, só que você não conclui. Ele poderia estar implícito, que a ideia de... Tipo, não sei o que fazer. Ou pergunto para ele, você tem alguma ideia? E assim por diante. Você faz a explicação com a forma T, e aí você está esperando que a pessoa dê uma resposta. Ou existe uma conclusão nisso, mas ela está implícita no contexto, você não precisa falar ou você não quer falar. Então, no final, a forma T, no final da frase, é a mesma coisa, é ação em sequência, só que você omitiu o que vem depois. Por isso que eu achei que a melhor forma de representar isso aqui foi com os três pontinhos, porque a ideia não está concluída. Então, para a gente finalizar a aula, o que está dizendo aqui? A dissertação não está avançando nada. Não está avançando nada. Por mais que eu pense, não importa o quanto eu pense, um bom tema, não vem em mente, ou não consigo ter a ideia, ou não flutua nos pensamentos. E essa foi a aula de hoje. Deixa seu comentário, se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser dizer o que você achou, ou se tiver alguma sugestão de frase, clica aí no gostei, se você gostou da aula, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí